Olá pessoal, bom dia, bom dia você aí que está com a gente no nosso panteão online. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, muito obrigado. E olha só, no nosso panteão online de hoje nós vamos abordar aqui que o Brasil vive o maior retrocesso na liberdade de imprensa no mundo. Também vamos destacar aqui que as igrejas e instituições filantrópicas querem ser financiadas pelo Fundeb. O que você acha disso? Você concorda que as igrejas também possam ser financiadas com dinheiro público? Já já a gente vai conversar sobre isso. E olha só, está dando-se o que falar a campanha de Marta Rocha, essa delegada que lá no Rio de Janeiro está se destacando, já empatou com o Crivella e pode ir para segundo turno com o Eduardo Paes. A gente vai já já falar sobre ela porque ela ingressou na justiça obrigando o Ibope a divulgar as simulações de segundo turno com os principais candidatos. E ela suspeita, inclusive, que na realidade, inclusive outros portais já disseram, inclusive, que ela venceria Eduardo Paes no segundo turno. Talvez por isso o Ibope não divulgou o resultado da Marta Rocha e a simulação de segundo turno com o Eduardo Paes. E isso aí pode acirrar ainda mais os ânimos. Há uma cogitação, mas já foi negada pela assessoria do Ciro Gomes, mas há uma cogitação de Ciro Gomes assumir algum cargo caso a Marta Rocha seja eleita no Rio de Janeiro. Ou seja, isso aí daria, segundo especuladores também da política, um fôlego, um ânimo a mais para que Ciro Gomes possa disputar ainda com maior competitividade em 2022. Porém, isso não está confirmado ainda. A gente vai conferir também a repercussão do debate ocorrido aqui na cidade de Caxias, debate que ainda continua dando o que falar. E a gente vai conferir também aqui algumas pesquisas que foram realizadas em alguns estados. e essas informações também estão no portal, no blog Panteão do Brasil, que você também pode acompanhar aqui, ou seja, na internet, né? Ou seja, acessando aí o portal Panteão do Brasil, panteondobrasil.blogspot.com, você também tem acesso a essas informações todas. E a gente vai saber um pouco mais sobre a boa avaliação que teve o portal da transparência do município de Caxias, da Prefeitura Municipal de Caxias. Essas e outras informações agora aqui no nosso Panteão online. A gente começa falando exatamente aí desse estudo que foi divulgado, que apresenta que o Brasil tem um grande retrocesso nessa parte da liberdade de imprensa, né? O Brasil sofreu a maior queda no mundo na avaliação da liberdade de expressão e passa a ser qualificado dentro do grupo de países onde existe restrição para esse direito, que é o de liberdade de expressão. A constatação é de uma entidade internacional, artigo 19, que nesta segunda-feira apresenta o seu informe global. O levantamento revela que hoje 3,9 bilhões de pessoas no mundo vivem sob crise de liberdade de expressão. Na prática, mais da metade da população mundial vive em um país onde a condição de ser livre ou de expressar suas opiniões estão aí sendo restritas. Isso é muito grave e o Brasil está nesse ranking. O Brasil aparece no ranking. O Brasil aparece na posição, aparecia na posição 89, agora aparece na posição número 100. Perdão, se em 2009 o Brasil somava 89 pontos em uma escala de 0 a 100, no que se refere a critérios de liberdade de expressão, em 2020 ele obteve apenas 46. Ou seja, despencou. Em vez de a gente melhorar, a gente piorou essa situação sobre liberdade de expressão. E a gente observa claramente também o próprio presidente da República é uma pessoa que não é afeita à liberdade de expressão. Ele apenas quer falar, ele não quer responder nada. E aí fica difícil. Como é que num país onde a gente diz que vive numa liberdade de expressão, o próprio gestor nacional, quer dizer, gestor entre aspas, porque o Bolsonaro não está administrando nada no Brasil. Quem está administrando são alguns ministros que tiveram o status de super-ministro, a exemplo do Paulo Guedes, que não administra para o Brasil. Essa é a minha opinião. e que está entregando o Brasil, está vendendo. Inclusive, pela primeira vez a gente vê um governo criar uma secretaria só para vender o que é do país. Fica aí realmente essa situação muito delicada que o Brasil vive hoje sobre liberdade de expressão. Agora eu pergunto a você, você concorda? Concorda que as igrejas e instituições filantrópicas devam utilizar dinheiro público da educação para financiar suas atividades? É o que está sendo discutido hoje na Câmara e no Senado. Olha só. Cotado como relator do projeto de lei que regulamenta o novo fundo de manutenção da educação básica, o deputado Felipe Rigoni, Rigoni, do PSB do Espírito Santo, confirmou que há pressão para que as igrejas e instituições filantrópicas sejam beneficiadas com recursos do fundo, ou seja, do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ou seja, essas igrejas e instituições filantrópicas, elas querem um pedaço desse dinheiro que é público, e aí assim, o Brasil tem uma rede, uma estrutura de educação para manter, tem salários de professores para pagar. E aí, muitas pessoas, inclusive, quem é da situação ou da oposição, acham que esse dinheiro é pouco, e de fato é pouco, se a gente for analisar. Ele precisa ser melhor investido também. E aí, ainda estão querendo tirar um pouco mais desse dinheiro. Por que não usar a estrutura, ou melhorar, ampliar essa estrutura pública, e aí a gente já observa que existem outras formas de financiamento da educação, mas é uma proposta que está sendo analisada, é uma emenda à Constituição, que vamos ver. Pela emenda, pela PEC, que cria o novo Fundeb, que agora se torna permanente, ele não é mais temporário, inclusive venceu esse ano, ele vai aumentar o financiamento da União de 10% para 23%. Ou seja, o Brasil, ele tinha, na realidade, está um pouco escuro, vamos melhorar mais aqui, inclusive, havia essa grande questão aí de que era necessário aumentar o dinheiro da educação, e que esse dinheiro, esse financiamento que era de 10% dado pela União, que na realidade não é nem a União, é a soma dos recursos, ou seja, a soma, não é nem o governo federal, na realidade, é a soma dos recursos pagos pelos estados, ou seja, voltava muito pouco para os estados. Só que agora, a tendência é que aumente de 10% para 23% em seis anos. Vamos ver aí. E você, concorda? Concorda que aí as igrejas e as instituições filantrópicas também recebam o dinheiro do Fundeb para financiar as suas instituições? Vou citar aqui um exemplo. A Igreja Adventista tem uma escolinha. A Igreja Universal tem outra escola. A Igreja Assembleia de Deus tem uma escolinha. Eles querem financiar com recurso público essa escolinha. Você concorda? Fica aí a questão. E olha só, uma outra questão que a gente está acompanhando, que você encontra também no blog Panteão do Brasil, é que a prévia da inflação tem a maior alta desde outubro de 1995. 0,94%. Ou seja, a notícia de uma inflação no Brasil voltou agora com o governo do Bolsonaro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a prévia da inflação oficial no país, teve alta de 0,94% neste mês. Esta é a maior taxa para o mês de outubro desde 1995, quando havia ficado em 1,34%. A taxa também é superior a setembro deste ano, que era de 0,45%. Ou seja, dobrou. Ou seja, a gente está acompanhando uma volta da inflação. e ontem, só para citar esse exemplo, o Bolsonaro tratou muito mal uma pessoa que pediu para que ele baixasse o preço do arroz. Ele pediu para a pessoa comprar arroz na Venezuela. Nós estamos diante de uma situação onde os preços estão subindo e um presidente que não consegue dialogar com ninguém. Ou seja, quando um cidadão vai pedir para que ele baixe o preço, ele ainda trata mal. e aí foi o que a gente viu. O cidadão pediu para que o Bolsonaro baixasse o preço do arroz e ele diz vá comprar arroz na Venezuela. Foi esse o presidente que você elegeu? Então, você quer um presidente que trate mal a população o tempo todo? É incrível como eu fico observando que ninguém com mandato enfrenta o Bolsonaro. Poxa, você foi eleito para cuidar dos interesses da população. cadê a voz do senador, cadê a voz do deputado federal lá para para criticar uma situação como essa? Você tem foro privilegiado, você que é deputado e você que é senador. Então, vamos ter uma situação como essa a população já está sentindo na pele. E quando finalizar o auxílio emergencial? Você já imaginou isso? A população brasileira é só digas de passagem, conforme o Observatório Trabalhista do PDT diz o seguinte, que ano passado, antes da pandemia, o brasileiro estava vivendo com 400 reais em média. Depois da pandemia, veio o auxílio emergencial, o auxílio emergencial que o Bolsonaro não queria pagar para a população, nós estamos acompanhando esse pagamento do auxílio emergencial graças à Câmara e o Senado. A Câmara e o Senado aprovou um auxílio de 600 reais, o Bolsonaro queria de 200, foi aprovado de 600, e mais as mulheres ganhando mil e alguma coisa. Ou seja, a população simplesmente dobrou o seu rendimento, praticamente dobrou o seu rendimento. Ou seja, quem ganhava 400, que agora ganha 600, melhorou um pouco de vida. E por isso, aquele aumento da popularidade temporariamente do Bolsonaro, agora ele começa a cair. Se você observar em vários estados, já começou a cair, na hora que baixou a quantidade do dinheiro, baixou a popularidade. Ou seja, ele também já percebeu isso, inclusive está tentando criar um novo programa social. Mas o que a gente observa aí é que, imagina só depois que finalizar o auxílio emergencial. Fica aí uma situação a ser pensada pela própria população para também não se deixar levar pelo auxílio. Receba o auxílio. Agora, escolha conforme sua consciência. E olha só, gente, São João do Soter, São João do Soter, agora falando aqui um pouco de eleições, a gente vai dar uma atenção agora para a parte das eleições. Oito horas aqui e 17 minutos. A gente vai tentar inclusive manter, talvez seja mais cedo, a gente vai tentar manter aí o panteão online bem cedinho da manhã para que você já acorde bem informado, beleza? E olha só, pessoal, a gente vai começar aqui pelo Rio de Janeiro. Já já a gente fala sobre o debate aqui na cidade de Caxias, na TV Sinal Verde, que repercutiu bastante dos candidatos. Os candidatos se encontraram, se enfrentaram e já já a gente fala sobre esse assunto. Mas está dando o que falar no Rio de Janeiro a participação da Marta Rocha. Marta Rocha é uma delegada que é conhecida lá pelo enfrentamento à criminalidade, ou seja, por ter uma atitude firme junto à polícia judiciária. E a Marta Rocha está despontando como indo para o segundo turno. lá são vários candidatos. Vou citar aqui os nomes lá desses candidatos do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, Marcelo Crivella, Marta Rocha, Benedita da Silva, Renata Souza, Luiz Lima, Bandeira de Melo, Ciro Garcia, Clarice Garotinho, Fred Luz e também a Glória Eloísa. Só que a disputa está sendo concentrada em quatro candidatos. Quatro candidatos estão aí disputando a maior percentual da disputa do eleitorado do eleitorado lá do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes aparece na pesquisa do Datafolha com 28%. Marcelo Crivella com 13%. Marta Rocha aparece também com 13%. Benedita da Silva com 10%. Então, esses quatro estão se destacando na pesquisa Datafolha. Esse empate, a Marta Rocha estava com com 8%, com 9%. Então, agora empatou com 13%. Ela está subindo nas pesquisas. Ele deve disputar o segundo turno. O Marcelo Crivella pode não chegar ao segundo turno. E a Marta Rocha indo ao segundo turno, ela tem grande chance de ganhar. E isso aí está causando uma situação, uma conjuntura política lá do Rio de Janeiro muito interessante. e isso pode favorecer em 2022 o presidenciável Ciro Gomes. Inclusive, Ciro Gomes está sendo cotado para assumir uma secretaria, seria a Casa Civil ou Fazenda. Não se sabe ainda num possível governo de Marta Rocha. Só que isso ainda não está confirmado pelo PDT. O PDT ainda não confirmou, mas é uma possibilidade real a eleição de Marta Rocha. ela vai para o segundo turno depois disputando. Inclusive, a Marta Rocha, o que ela fez esse final de semana? Ela ingressou com uma ação para obrigar o Ibope a divulgar as simulações de segundo turno lá no Rio de Janeiro. Porque na última pesquisa somente ela não entrou nas simulações, sendo que o próprio Instituto está negando a própria popularidade dela. Ou seja, ela quer que a justiça obrigue o Ibope a divulgar as simulações de segundo turno que a próxima pesquisa do Ibope será dia 29. Será divulgada dia 29 e as simulações de segundo turno entre os quatro colocados devem acontecer. porque foram omitidas anteriormente. Então, está aí, fica essa situação. A Marta Rocha está muito competitiva lá e tudo indica que ela deve levar essa eleição lá no Rio de Janeiro. Mas a eleição só acontece no dia 15. Vamos aguardar e esperar para ver. Outra eleição bem interessante que está acontecendo no Brasil. Vou citar só esses dois grandes estados só para que a gente duas grandes capitais perdão para que a gente possa compreender como está a situação lá. Agora São Paulo. Em São Paulo o Covas Bruno Covas ele está com 23%. O Russomano com o Russomano com 20%. O Boulos com 14% e o Márcio França com 10%. Essa é outra pesquisa eleitoral muito interessante porque o Boulos está surpreendendo mas o Márcio França também está surpreendendo. O que surpreende e que na realidade quase não é uma surpresa. Toda vez que o Russomano se candidata ele começa muito bem depois começam a mostrar os podres dele e ele começa a cair. E agora está caindo para valer. Ele tinha 20 quase 30%. Agora já tem 20. Caiu 10%. até as eleições é capaz dele cair para 10%. Ele tem 20 perdão agora. Então ele caiu 10%. É capaz de cair para 10% até o dia da eleição. Então ele é muito inconsistente. Ele muda muito rápido. Isso aí ele não consegue ficar... E agora estão pegando no pé dele dizendo que ele humilha a caixa de supermercado com aquele programa dele lá de direito do consumidor. Ou seja, em vez de defender o consumidor e preservar os direitos, ele acaba infringindo direitos. E aí essa situação está sendo levada contra ele agora, o Russomano. E essa situação pode incorrer na derrota política. E ele é o candidato do Bolsonaro lá. Ou seja, uma coisa que eu estou observando, e eu não sei se você está observando assim também, mas o PT, Partido dos Trabalhadores e o Partido do Bolsonaro ou os candidatos apoiados pelo Bolsonaro não estão com bons desempenhos nas capitais. Ou seja, tudo indica que há uma tendência do eleitorado para não ir para os extremos, ou seja, extremo de esquerda ou extremo de direita. o eleitorado me parece que está buscando algo mais racional, ele está pensando mais antes de votar. Ele já sabe, já tem experiência para poder decidir com mais tranquilidade. E olha só, gente, o Portal da Transparência da cidade de Caxias foi bem avaliado pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. A gente vai conhecer já já aqui essa informação olha só, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão colocou o Portal da Transparência de Caxias entre os bem avaliados. Isso é muito importante para Caxias, Caxias está fora, inclusive, da lista divulgada pelo TCE que apresentam os portais da transparência fora do padrão. Ou seja, aqueles portais da transparência de prefeituras municipais ao longo do Estado do Maranhão dos 217 municípios, existem apenas 101 portais da transparência que apresentam consistência, que apresentam os padrões estabelecidos ali pelo TCE com as informações que devem estar. E isso é muito importante porque facilita o acesso da população ao que está sendo feito com o dinheiro público, além de contribuir com aquele, o que se chama de controle social. Quando o município posta o que está gastando, como está investindo o dinheiro público, é possível, por meio do portal da transparência, você saber onde está indo parar o dinheiro público. e o município de Caxias está entre esses portais da transparência mais bem avaliados e, por isso, não aparece na lista divulgada pelo TCE que apresenta os portais da transparência que estão fora do padrão. Ou seja, isso é legal demais para a cidade de Caxias. Olha só, e aí, outros 116 portais da transparência estão lá como fora do padrão. E temos cidades aí da região. Se você quer dar uma olhada na lista completa, entre aí no blog panteondobrasil.blogspot.com Você vai ter acesso aí a essa relação completa do Tribunal de Contas do Estado com todos os municípios que estão fora do padrão. Você vai conferir. E olha só, gente, nós tivemos nessa sexta-feira, dia 23, promovido pela TV Sinal Verde o debate entre os candidatos a prefeito de Caxias. Caxias aparece com oito candidatos nessa eleição, nesse processo eleitoral. Caxias tem oito candidatos ao cargo de prefeito. São eles candidatos vamos ver aqui o AJ Alves também Adelmo Soares Júnior Martins Fábio Gentil Professor Arnaldo Constantino Castro César Sabá e Luciano Aldrin esses são os candidatos a prefeito de Caxias eles se enfrentaram nesse debate vale ressaltar aqui que dias antes do debate circulou nas redes sociais o candidato a prefeito de Caxias Adelmo Soares ele dizia que estava chamando o Fábio Gentil para um para o debate que tal a impressão que transparecia nas redes sociais era que o Fábio Gentil não queria participar do debate essa era a impressão que o candidato da oposição que é o Adelmo estava dando nas redes sociais que parecia que o Fábio Gentil estava fugindo do debate e aí o Fábio Gentil comparece ao debate e aí a gente estava naquela expectativa vamos saber como é que vai se dar o debate vamos ver como é que vai se dar o enfrentamento eu não sei se pela dinâmica do próprio debate o fato é que quem enfrentou Adelmo Soares foi o Fábio Gentil todas as vezes que teve a oportunidade de perguntar quem perguntou para o Adelmo foi o Fábio Gentil e não o contrário o Adelmo não fez uma pergunta para o Fábio Gentil talvez pela dinâmica do programa eu não estou aqui ou seja dizendo que ele não quis fazer mas não fez a gente a gente observa lá que o debate inteiro e aí a gente a gente viu troca de acusação daqui dali faltaram muitas propostas o que eu observei é que os candidatos estavam com mais intenção de atacar quem está no 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 governo atualmente que é o atual prefeito Fábio Gentil do que apresentar suas próprias propostas estavam lá os temas infraestrutura saúde educação e aí mas a gente não viu propostas inclusive eu estava observando o seguinte do ponto de vista da análise é bom a gente analisar o debate se você observar quando você se apresenta para um cargo é importante que a gente observe qual é o seu diferencial o que que você traz de novo para o debate político o que que você pretende fazer caso você seja eleito e a população quer ter isso em mãos para poder melhor balizar o seu voto mas isso a gente não viu tanto né quando a gente observou o desempenho dos candidatos a gente observava que um queria atacar mais o outro ali e tal e a gente observava também que parecia que havia uma espécie de também de combinação não sei fica aí apenas uma conjectura mas o que a gente observa é que o debate ele não foi tão propositivo como a gente aguardava nas oportunidades que teve o atual prefeito e candidato a reeleição Fábio Gentil falou dos avanços que ocorreram na saúde que a maternidade que era da morte na gestão anterior hoje não não tem mais esse título e hoje é maternidade da vida falou sobre a ampliação criação e ampliação de um de um hospital que é o complexo municipal de saúde destacou melhorias em outras áreas e assim a gente observa que no momento em que e aí trazendo novamente para o confronto Adelmo e Fábio Gentil que são os dois mais bem posicionados nas pesquisas só que Fábio Gentil aparece lá com quase 60 mais de 60% de intenções de voto o Adelmo está entre os 15 está ali muito muito longe se a gente for analisar e aí mas esses dois o que a gente observa é que nas oportunidades que que teve para responder as perguntas o Adelmo fugiu das respostas fiquei impressionado com aquilo ali Fábio Gentil perguntou para ele se ele pode apresentar uma uma obra estruturante que ele teve participação ao longo do tempo em que ele foi gestor estadual e tal ou esteve junto ao governo dos Coutinhos por 12 anos e aí o Adelmo não soube responder havia falado de uma coisa que ocorreu nesse mandato de deputado que foi uma a vinda a recuperação de ruas ali do Antenor Viana e do Teso Duro umas ruas na realidade três quatro ruas não foram assim tantas ruas e assim ficou sem resposta né e aí o próprio o próprio Fábio Gentil denunciou na hora do debate que ele estava fugindo da resposta interessante e aí assim o que a gente observa é que faltaram propostas nesse debate e a população inclusive eu disponibilizei se você quer analisar você quer assistir o debate novamente está no blog panteondobrasil.blogspot.com acesse lá e dê também aí a sua opinião após assistir como foi o confronto aqui na cidade de Caxias e olha só gente começa amanhã amanhã dia 27 começa dia 27 vai até dia 31 grande abraço aí para a Juliana minha irmã está aí na live obrigado e olha só começa amanhã dia 27 vai até o dia 31 de outubro a campanha renegocia já essa campanha é promovida pelo Sebrae Maranhão Sebrae Maranhão que está Sebrae Maranhão que está promovendo essa campanha aqui na cidade de Caxias e mais quatro outros municípios da nossa região a campanha renegocia já tem 15 empresas participantes e traz uma oportunidade muito legal para que você que está com o nome sujo não pode comprar está devendo a loja por exemplo você está devendo eu vou citar aqui o nome das lojas que estão participando na cidade de Caxias vamos lá atenção olha só 15 empresas estão participando em Caxias vão participar dessa campanha renegocia já ela é intermediada pelo Sebrae as empresas fazem parte da campanha aderem a campanha e oferecem descontos que variam de 50 a 90% dos juros ou seja você vai deixar de pagar juros se você entrar nessa fizer parte aqui dessa negociação interessante então renegocia já começa amanhã vai até dia 31 as empresas que vão participar são Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saai de Caxias o Centro Técnico Nossa Senhora das Graças a loja Ideal Magazine Casa Silva Luar Magazine Noroeste Narcle Joias Escala Calçados Anas Joias Movilar Soma Magazine A Estrelar Jubal Novidades Unifacema Ecefa Enfim A informação que tenho é que outra empresa já também fez parte mas não está nessa matéria tá mas você pode consultar você pode consultar o site também www.queroconciliar.org lá você vai ter a relação de todas as empresas você pode fazer essa negociação online também por meio desse site www.queroconciliar.org e lá você vai ter acesso que é a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Maranhão que está fazendo também parte e o Quero Conciliar também está colaborando aí são os apoios que o Sebrae está tendo nessa campanha então você tem uma possibilidade real importante só para você ter uma ideia eu vou citar aqui para você a condição que a loja Ideal Magazine está oferecendo para você negociar a sua dívida se você deve lá na loja Ideal Magazine clientes com débitos até 31 de dezembro de 2018 então se você devia até 2018 você vai ter desconto de 90% nos juros para a quitação ou podem parcelar e dividir em uma mais três com desconto de 70% então se você for quitar tudo 90% em uma mais três 70% isso se você deveu se você tem débitos até dia 31 de dezembro de 2018 os clientes com débito já no ano de 2019 ou seja ano passado terão 70% de desconto nos juros para a quitação com a possibilidade também de parcelar com desconto de 50% em uma mais três ou seja você vai receber o desconto 50% e dividir em uma mais três o seu juro já os devedores deste ano de 2020 por conta da pandemia eu cheguei a falar com o Francisco Costa eles terão 50% de desconto nos juros para a quitação ou se preferir podem optar por parcelar em uma mais três com desconto de 20% então mesmo que a dívida tenha sido feita este ano você ainda assim terá uma possibilidade de desconto 50 na realidade 50% ou 20% se você for preferir em dividir em uma mais três olha essa é só a promoção da Ideal Magazine mas você pode você que tem conta de água em atraso vá lá no SAAI a partir de amanhã a partir do dia 27 até o dia 31 você vai poder renegociar sua dívida é o renegocia já ano passado foi feito em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio esse ano o SEBRAE está promovendo este evento muito importante e você pode participar renegocia já é uma oportunidade que você tem de limpar o seu nome ter o seu poder de compra reativado e voltar a comprar você vai continuar pagando só que com o juro 90% ou seja você retira esse juro de 90% só pelo gesto que você tem de ir lá para tentar negociar a sua dívida muito legal muito importante para a cidade de Caxias e é uma oportunidade única aproveite aproveite porque vale a pena outras informações você pode tanto adquirir lá no SEBRAE que fica ali próximo a Microdados aqui no centro de Caxias ou ainda no site www.queroconciliar.org e aí você vai poder fazer também essa renegociação online muito boa essa oportunidade muito boa mesmo é e aí olha só gente vamos falar aqui temos mais notícias aqui do eu estava observando que essa esse negócio de dinheiro na cueca né você estava você está pegando lá no blog panteão do Brasil panteão do Brasil ponto blog esporte ponto com você também vai ver aí que o PSD o partido PSD está expulsando ele expulsou um candidato que foi flagrado com 15 mil reais na cueca é um candidato o nome dele é é um vereador na verdade vereador o vanzinho o PSD que é o partido da social Partido Social Democrático anunciou que a expulsão do candidato a vereador candidato a vereador é de Ivan Messias dos Santos conhecido como o vanzinho dos altos verdes ele foi preso com 15 mil e 300 reais numa sacola escondida na cueca e aí o partido não quer esse camarada dentro do quadro dele e isso está acontecendo é muito importante porque isso dá uma credibilidade para o partido também não ter dentro do seu quadro pessoas envolvidas com corrupção não vale a pena mancha o partido e corre um grande risco e olha eu vou dizer mais tudo está colaborando para o PT Partido dos Trabalhadores sair desse tamanhinho dessa campanha é um dos partidos mais rejeitados que eu já vi nessa eleição é incrível incrível o que está acontecendo ou seja custa caro quando você se envolve em atos ou fica respondendo muitos processos custa caro porque há toda uma campanha midiática que vai contra o partido também nacionalmente o PT foi execrado nacionalmente e os candidatos apoiados pelo Bolsonaro também não estão com bons desempenhos tudo está indicando que a população está indo para um campo mais ao centro está pensando estão fugindo dos extremismos de esquerda ou de direita eu estou observando isso com muita cautela e olha só gente saiu mais uma pesquisa da amostragem ali de Teresina a amostragem fez uma pesquisa e doutor pessoa continua em alta com 28,43% Kleber Montezuma 23,14% Fábio Abreu 16,69% esses três são os que estão rivalizando entre os mais posicionados mais bem posicionados nessa campanha então vamos ler aqui a pesquisa o candidato a prefeito doutor pessoa do MDB lidera a pesquisa de intenção de voto estimulada realizada pelo instituto a amostragem do grupo para o grupo meio norte com 28,43% em seguida aparece o candidato do prefeito de Teresina que é o Firmino que é ele é candidato a prefeito Kleber Montezuma que era o então secretário de educação do PSDB ele aparece com 23,14% dos votos das intenções de votos os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro que é de 3,9% de acordo de acordo com esse índice de intenção de voto doutor pessoa pode variar de 32,33 ou chegar a 24,53% então por isso que está dentro da margem de erro enquanto Kleber Montezuma pode variar de 27,4% a 19,24% a pesquisa mostra que o candidato Fábio Abreu do PL está em terceiro lugar com 16,69% o candidato Fábio Novo que é o do PT olha só a posição do PT nessa pesquisa o PT aparece aqui lá embaixo com 6,12% o candidato Major Diego Melo do Patriota e as candidatas Jess Fonseca do PSC e Simone Pereira do PSD tem 1,16% então você tem aí um cenário foi inclusive divulgado divulgado uma pesquisa que foi feita pelo jornal O Dia apontando já o Kleber Montezuma na frente e aí a amostragem está dizendo o contrário assim como o Ibope diz o contrário daí a gente já fica um pé atrás também com essa pesquisa do jornal O Dia ou seja outras pesquisas estão apontando o doutor Pessoa lá na frente com vantagem muito alta para em relação aos outros candidatos aí de repente aparece essa pesquisa do dia botando o Kleber Montezuma lá na frente achei estranho eu achei estranho mas está aí essa é da amostragem o Ibope também já fez uma e mostra do doutor Pessoa na frente então você está observando aí que realmente o cenário eleitoral também lá em Teresina está bastante movimentado e aqui na cidade de Caxias o que a gente observa é que o eleitorado está observando as candidaturas as carreatas as passeatas as reuniões dos vereadores chama atenção eu estou observando assim que o processo eleitoral esse ano ele está muito tranquilo não sei se você está observando também isso por conta da própria lei eleitoral que foi está bastante rígida também o candidato não pode fazer muita coisa ele pode fazer algumas coisas por exemplo pode fazer carreata passeata com carro de som desde que ele esteja presente no momento em que a carreata ou a passeata está acontecendo ele também ele pode realizar sua reunião com mostrar no telão o que ele fez ou o que pretende fazer as suas propostas e tal mas ele não pode botar cavalete na rua ele não pode fazer publicidade em outdoor ele não pode pintar um muro bem grande o nome dele a foto botar a foto bem grande porque tem todas as dimensões corretas que é previsto pela justiça ele não pode fazer um impulsionamento com um provedor que não é registrado junto à justiça eleitoral ele só pode fazer impulsionamento o impulsionamento ele é possível ele pode ser realizado impulsionamento nas redes sociais desde que o provedor esteja registrado junto à justiça eleitoral a justiça eleitoral tem que saber de tudo de tudo nessa eleição então fica assim uma coisa eu achei muito interessante agora eu observo aqui na cidade de Caxias muitos tem candidatos aqui que estão burlando o processo principalmente com relação a carro de som a pessoa ela vai passando no carro de som dela isso não não é o candidato ele manda alguém passar com o carro de som tocando a música dele não pode isso não pode se o candidato não tiver presente não pode a pessoa não pode sair ela não pode sair tocando a música do candidato sem o candidato estar presente isso aí é conduta vedada dentro do processo eleitoral isso está na resolução baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral a 23.610 então você se você quer ter todas as informações relacionadas a o que pode o que não pode nessa campanha eleitoral você pode baixar e ler a resolução 23.610 do TSE isso é uma resolução baixada em 2019 lá tem todas as informações todas todas e só para fechar aqui a nosso nosso panteão online eu quero destacar aqui que Caxias foi sede nesse final de semana também do segundo seminário anual de fortalecimento dos comitês e bacias hidrográficas do estado do Maranhão o evento aconteceu ali na FAI na faculdade do vale do Itapecuru e esse encontro ele é importante porque ele visou qualificar os comitês de bacia no caso de Caxias ajudou a criar o comitê de bacia da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru e outras e outras bacias também outros comitês de bacias só tem dois comitês de bacias funcionando no estado do Maranhão o objetivo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente é fazer com que esses outros comitês sejam criados para que as políticas públicas os recursos e também o manejo da água seja melhor feito realizado conforme o próprio Secretário Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil de Caxias Pedro Marinho o Maranhão hoje conta com 40% da água da região do Nordeste e lembrando que o Rio Itapecuru que é o nosso que não tinha um comitê de bacia o Rio Itapecuru que passa aqui na cidade de Caxias é o que é um dos mais estratégicos no estado do Maranhão porque ele vem ali de Mirador e vai e desemboca em São Luís e é um dos principais eu acho que é o principal para abastecer São Luís e esse rio precisa de uma atenção tinha que ser criado esse comitê de bacia para que pelo menos as autoridades comecem a se movimentar com maior segurança né então tá aí Caxias foi sede desse encontro reuniu muitos municípios maranhenses e finalizando com a reabertura do Parque Balneário Veneza Parque Balneário Veneza que estava fechado por conta da Covid-19 da pandemia não podia reunir muitas pessoas tal agora está sendo reaberto com cuidados você não pode também sair falando com todo mundo sem máscara não vai ter uma fiscalização e está proibida a estão proibidas caravanas nesse primeiro momento mas a população pode frequentar enquanto estiver banhando enquanto estiver se alimentando a pessoa pode ficar sem máscara mas se estiver apenas circulando pelo Parque Balneário Veneza você deve estar de máscara os permissionários estão sendo orientados foram orientados na realidade porque já abriu na sexta-feira foram orientados a tomar todas as medidas fazer a limpeza do local sempre que uma pessoa estiver na mesa então a pessoa saiu é feita a higienização e aí para receber um outro cliente muito bem é isso aí gente outras informações você acessa no canal do Julio Mar Silva no YouTube e também só botar assim Julio Mar Silva e aí vai aparecer lá o canal no YouTube e também você pode acompanhar no blog panteondobrasil.blogspot.com todo dia eu vou tentar acordar mais cedo agora para poder fazer cedinho esse informativo para que você possa assistir logo que você acordar também ok grande abraço a gente vai estabelecer um horário cedinho da manhã para a gente fazer o nosso panteão do Brasil ok panteão online muito obrigado e até o próximo panteão online e até o próximo